Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Agora eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito de algo que, antes de mais nada, eu confesso ser não muito fácil para mim, que é eleições. E por que não é algo tão fácil? Bom, primeiro, eu acho que é muito importante a gente sim se colocar politicamente. Eu acho que é muito importante a gente lutar politicamente. Porém, dentro das circunstâncias que cercam a política brasileira, infelizmente nós somos muitas vezes desencorajados a falar sobre política e a nos colocarmos em prol desse ou daquele candidato. Ah, porque vão dizer, ah, você tem algum interesse, ah, você está pedindo votos, e etc e tal. E por causa disso, nas últimas eleições eu evitei fazer isso, apesar de ter alguns candidatos nos quais eu acredito, porque eu acompanho e conheço pessoalmente. Mas, dessa vez, eu pensei o seguinte, não se colocar, ficar calado dentro da atual circunstância é uma atitude covarde. E eu acho que pessoas que, como eu, que são formadoras de opinião, têm o dever, sim, de se colocar. Se elas não têm alguém positivo sobre quem falar, então que fiquem quietas. Agora, se elas têm alguém a indicar, não por simples amizade, ou melhor, não por amizade, mas por convicção e por conhecer, aí eu acho que se trata quase, quase de uma obrigação moral. Então, eu venho falar agora, nesse vídeo, sobre meu querido amigo Gilberto Natalini, candidato a vereador em São Paulo, um homem que eu conheço pessoalmente, que eu acompanho a trajetória dele, um homem sério, um homem que luta, de fato, pelo meio ambiente, um homem que luta pela justiça social, inclusive, já atendeu alguns pedidos meus para vir ajudar em alguns projetos que nós fizemos na periferia, como médico. Um homem que atende, há 40 anos, a população carente, toda semana, nos sábados, de modo infalível, que já operou milhares e milhares e milhares de brasileiros, pessoas que vêm do Brasil inteiro, até o Cangaíba, na periferia de São Paulo, gratuitamente. Então, eu, dessa vez, eu falei assim, tá chegando as eleições e eu não posso deixar de falar o que eu penso e de... Eu não vou dizer pra votarem ou não votarem no meu amigo, no meu vereador Gilberto Natalini, mas eu vou falar a respeito de quem eu voto e por quê. E aí, cada um escolhe o seu voto. Então, se tiver alguém indeciso, como algumas pessoas que mandaram mensagens pra mim, perguntando em quem eu vou votar, aqui tá a resposta. Em São Paulo, Gilberto Natalini. Um grandíssimo abraço e quero aproveitar esse vídeo pra deixar aqui a mensagem. A verdadeira mensagem espiritual das escrituras, das escrituras nas quais nós, judeus, acreditamos, a Torá, dos profetas, ela envolve uma meta indispensável, que é uma meta social. Todo discurso espiritual que queira falar a partir das escrituras, e que não envolva uma preocupação com a transformação social e com a promoção de duas palavrinhas, ou melhor, de dois conceitos representados por duas palavrinhas, que são tzedek e mishpat, justiça social e cumprimento da lei, é uma espiritualidade falsa e vazia. Chegou a hora das pessoas de fé de verdade de buscarem cumprir a meta, a grande meta dessa fé, que é o estabelecimento de uma sociedade justa e fraterna embasada na fé no Todo-Poderoso. Um grandíssimo abraço a todos e muito sucesso para todos os políticos e homens de fé. E aí o